Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal Gorete Fernandes Ateliê. Gente, hoje eu vou fazer com vocês essa almofada em crochê. Eu vou fazer essa almofada utilizando esse ponto, ó, o ponto Waffle, que forma, né, esse ponto, ele vai formando esses quadradinhos, né? E dá esse efeito, né, bem legal na peça, tá? Aqui na lateral, ó, eu fiz o ponto caranguejo pra dar esse destaque. Então, eu acho que ela ficou bem legal, bem linda. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir pra vocês curtirem o vídeo, divulgarem pra amigos, amigos, pra pessoas que gostam de artesanato e gostam de crochê. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, acione o sininho. Assim, sempre que tivermos vídeos novos no canal, vocês serão avisados. Vamos começar? Gente, para esse trabalho, eu vou utilizar duas linhas, tá? A primeira linha vai ser esse barbante número 6, né, no crow. E o outro é esse mais fininho, que é a linha Passione, da Euro Roma, nessa tonalidade caramelo, né, um marrom clarinho. Tá? E aí, eu acho que vai ficar bem legal esse contraste. Aí, nós vamos começar fazendo o nó inicial. A gente, vou estar usando também uma agulha número 6, tá? E agora, vamos fazer correntinhas, tá? Num total aí de 38 correntes. Gente, fiz aqui 38, né, correntes. Agora, nós vamos fazer, ó. Vamos contar uma, duas, três, e aqui na quarta, nós vamos fazer ponto alto. Essa primeira carreira, ela é só no ponto alto, tá? Então, sobre cada correntinha, nós vamos fazer um ponto alto. Gente, fiz aqui, ó, os pontos altos, né? Ficamos aqui com 36 pontos, tá? Vou virar, e agora, nós vamos fazer o ponto fantasia, tá? Dessa, dessa almofada. Esse ponto fantasia, ele é composto de duas carreiras, tá? Então, a primeira delas é essa aqui, ó. Nós vamos subir aqui. Três correntes. E aqui, nesse próximo ponto, ó, nós vamos fazer um ponto alto, só que um ponto alto, é... Entrando com a agulha aqui, ó, por trás do ponto, ó. Ó. Aí, nós vamos puxar. E aqui, eu vou fazer o ponto alto. Então, fizemos aqui um ponto alto, tá? Só que no alto relevo, né? Nos dois pontos seguintes, nós vamos fazer pontos altos, né? Normais, quer dizer, entrando, como a gente sempre faz, né? No ponto da carreira anterior, ó, pegando essas duas laçadinhas aqui. Agora, nós vamos pro próximo ponto e vamos também fazer em alto relevo. Então, eu entro com a agulha aqui por trás, puxo e termino de fazer o ponto alto. Então, nós fizemos um ponto aqui em alto relevo, dois pontos altos aqui, né? Da forma tradicional e mais um ponto alto em alto relevo. E nos dois pontos seguintes, nós vamos fazer pontos altos. Então, esse trabalho aqui vai ser sempre esse, tá? Dois pontos altos, da forma, né, tradicional de se fazer. E um ponto alto entrando com a agulha aqui por trás do ponto da carreira de base, ó. E vamos fazer isso, gente, até o final, tá? Gente, tô chegando aqui, ó. Eu já fiz os dois pontos, mais o ponto, né, em relevo, que é esse aqui. E agora, nessa correntinha que nós fizemos aqui, ó, nessas três correntes, nós vamos fazer um ponto alto. Esse ponto alto é o ponto de borda, tá? Ó. Então, essa é a primeira carreira, tá? Do ponto fantasia. Então, vamos fazer agora a segunda. A gente vai virar o trabalho. Vou puxar aqui um pouco mais de linha. Viramos aqui o trabalho, vou fazer as três correntes. E agora, aqui, ó. Aqui, esse ponto que nós fizemos do lado de lá, que era um ponto, né, alto relevo, que a gente pegava aqui por trás do ponto. Então, aqui, nós vamos fazer um ponto alto, mas comum, entrando aqui no ponto mesmo da base, ó. Da carreira anterior, né? Ó. Esses dois aqui, que nós fizemos, né, em cima do ponto aqui da carreira anterior, né? E esses nós vamos fazer, ó, relevo, nós vamos passar a agulha aqui por trás. E aqui, nós vamos fazer dois pontos, ó. Trazendo esses pontos pra frente, tá? Ó. Então, nós vamos fazer exatamente o contrário da outra carreira. Então, onde a gente fez aqui, colocando o ponto, né, em relevo do lado de lá, que nós vamos fazer o ponto comum, ó. Pegando nas duas laçadas. E nesses outros dois, nós vamos fazer pegando, colocando ele aqui pra frente, tá? Passando a agulha ali por trás. Então, aqui vai ser o lado avesso do ponto, tá? Aqui, nós vamos pegar normalmente, ó, nas laçadas. Então, vai ser sempre um, pegando nas laçadas, e dois, né, pegando aqui por trás, tá? Ó. E vamos fazer isso, gente, até o final. Gente, então, já cheguei aqui ao final, ó, já fiz, né, as duas pecinhas aqui pra frente. Esse último é comum, e esse aqui também, que é o nosso ponto de bordo, tá? E agora, a gente dá continuidade. Nós vamos virar aqui o trabalho, ó, e nós vamos repetir, tá? Vou levantar aqui essa argola. Então, nós vamos repetir agora a segunda e a terceira carreira, tá? E vamos fazendo a segunda, a terceira, até termos aqui aproximadamente 50 centímetros, tá? De altura, tá? De comprimento, tá? Quando a gente chegar nesse tamanho, eu volto pra gente fazer aqui um acabamento. Lembrando que nós vamos precisar, pra fazer a nossa almofada, de duas peças iguais a essa aqui, tá? Gente, olha, fiz aqui, né, olha como ficou bonito esse trabalho, né, pra fazer a almofada, né? Então, aqui tem 32 carreiras, tá? Indo e voltando, né? Tá? Um total aqui, ó, de 16 carreiras com os quadradinhos. Ou seja, daqui do início até aqui, nós ficamos com 16 quadradinhos. E, na verdade, são 32 carreiras, tá? E aqui já ficou um tamanho legal, que essa almofada, ela é 30 por 50, aquela almofada compridinha, né? Então, eu cheguei aqui no final, ó, né? Fiz aqui, chegamos aqui. Então, aqui eu vou fazer uma corrente, ó. E o que que eu vou fazer? Eu vou fazer pontos baixos por todo o trabalho, tá? Porque isso aí facilita na hora da gente fazer a costura dessa parte na outra parte, né? Que nós temos que fazer uma outra igual a essa. Então, aqui eu já fiz uma corrente. E aqui, ó, nós temos aqueles pontos, né? Que a gente vai... Que não fazia parte, né? Do ponto fantasia. E são pontos altos, tá? Ou três correntinhas. Então, em cada espaço, ó, nós vamos fazer... São aqueles pontos, gente, de borda, tá? Então, aqui eu já fiz, ó, um ponto baixo. Venho aqui, outro ponto baixo. Tô fazendo com essa parte aqui pra cima, tá? Agora, eu vou pro próximo espaço, ó, eu vou fazer também dois pontos baixos. Então, aqui, sobre cada ponto aqui de borda, nós vamos fazer dois pontos baixos. Vamos fazer isso até o finalzinho ali, dessa lateral aqui, tá? Gente, fiz aqui na lateral, tá? Agora, nós vamos fazer nessa parte aqui, ó, onde nós começamos o trabalho, tá? E aqui, ó, nós vamos fazer 36 pontos, tá? Então, nós vamos começar com esse aqui, que já está coberto pelos pontos baixos. E aqui, nós vamos fazer um ponto baixo, tá? E nós vamos pegar, a partir de agora, essas correntinhas aqui, ó. Que nós fizemos, né, cada ponto aqui numa corrente. Então, nós vamos fazer, e vamos fazer aqui um total de 30, tá? Aqui nessa lateral, ó, nós vamos ficar com 36 pontos, tá? Então, nós já fizemos aqui dois e vamos fazendo, ó, em cima de cada corrente, nós temos que fazer pontos baixos, tá? Gente, fizemos aqui, né, 36 pontos. Agora, nós vamos voltar aqui por essa lateral, ó, pegando aqueles pontos de borda, né? E vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui, né? Nesse lado de cá, ó, sobre cada ponto da borda, nós vamos fazer dois pontos baixos, tá? Vamos chegar aqui, ó, até nessa parte aqui, né? Que foi a nossa última carreira. E aqui, nós vamos também fazer 36 pontos baixos até chegarmos aqui no início, tá? Onde nós começamos aqui a fazer os pontos baixos, tá? Então, é só dar continuidade aqui, fazendo nossos pontos baixos. Gente, olha, tô chegando aqui no final, já fiz aqui 35, tá? E teríamos que fazer 36. 36 seria aqui, porque nós começamos aqui, né? Aqui é uma corrente que eu fiz e fiz aqui dois pontos baixos. Então, pro 36, eu vou fazer, vou cortar aqui a linha. Ó, vou puxar aqui a linha. E vamos colocar a linha numa agulha. As duas, né? E vamos fazer o 36, ó, com a agulha, tá? Então, o primeiro que eu fiz foi esse, isso aqui é a correntinha. Então, nós vamos entrar com a agulha aqui, ó. Né? De trás pra frente, ó. E depois, vamos voltar com ela aqui no centro desse último, ó. E já vamos passar aqui pra trás. Aí, antes, a gente dá uma olhada, ver se o ponto ficou, né, certinho, ó. E agora, é só esconder a linha aqui atrás, tá? Essa parte aqui vai ser o avesso, né? Então, primeiro, eu vou dar um nozinho aqui, ó. E agora, aqui é só esconder... A linha. E já podemos cortar, tá? E vamos fazer isso, gente, com a outra parte também, tá? Nós vamos fazer todo esse trabalho. E toda essa parte aqui de pontos baixos, pra gente poder fazer a costura depois. Gente, já fiz aqui, olha, as duas partes, né, da nossa almofada. E aqui, ó... Como é que eu vou fazer a costura, tá? Eu vou fazer, já coloquei aqui, ó, verso, né, com verso. Esse aqui vai ser o verso, esse aqui é o verso, a gente faz isso aqui. E eu vou fazer a costura pegando, iniciando aqui nessa lateral do lado de cá, tá? Então, nós vamos começar aqui nessa lateral, ó. Vamos até ali no final, depois viramos, voltamos com essa lateral aqui. E vamos deixar apenas essa entrada aqui, pra gente colocar o enchimento, tá? E aí, depois, a gente vem e fecha aqui também. Então, como que eu vou fazer aqui, essa costura nessa lateral aqui, eu vou utilizar... Vocês não precisam, vocês podem usar a mesma linha que vocês estavam usando aqui, né, das duas cores. Pode fazer também como eu vou fazer, ó, eu vou utilizar aqui só esse... Essa cor aqui, caramelo, né? Aqui eu tenho um barbante, né, equivalente ao seis e outro equivalente ao quatro. E aí, eu vou usar esses dois, mas vocês podem também usar só uma tonalidade, as duas tonalidades, tá? E fica do gosto de cada um e do que vocês também têm, né, em casa. Então, aqui eu vou... Pegar aqui, vou fazer aqui o nó inicial, tá? Agora, eu venho aqui, e o que que nós temos aqui nesse cantinho, né? Nós temos aqui, ó, esses 36 pontos que nós fizemos pra cá. E aqui, nós temos esses dois pontos que nós fizemos nesse espaço. Então, eu vou pegar o ponto, o primeiro ponto que tá aqui nesse espaço, tá? A mesma coisa nós vamos fazer aqui, tá? Tem o primeiro e tem aqui os dois que tão nesse. Então, eu vou pegar aqui, ó. E aí, eu vou passar... Aqui, gente, eu fiz errado. Aqui vai ficar o nosso nozinho, tá? Então, aqui, novamente, ó, nós vamos pegar... Temos aqui o primeiro e aqui é esse, ó. Né? E do lado de lá... É bom olhar bem isso, porque isso é que vai fazer com que nosso trabalho, né, ele se encaixe, né? Não fique nenhum ponto fora, né? E agora, eu vou puxar aqui... O nó que nós fizemos. Vou organizar aqui as linhas e aqui a gente passa, tá? E aqui a gente faz um ponto, uma corrente. Agora, nós vamos entrar novamente nesse mesmo aqui, nesse mesmo ponto, ó. Vou puxar a linha. Tá? E aqui nós vamos fazer um ponto baixo. Só que agora, nós vamos trabalhar vindo pra cá, tá? E não indo vindo aqui pra direita, pra esquerda, como a gente sempre faz. A gente vai pra direita. E aqui eu vou fazer o ponto, né? Que é o ponto caranguejo. Então, a gente vem com a nossa... Com a linha, a gente vai passar aqui pro segundo ponto, ó. Dos dois lados, tá, gente? Vamos puxar aqui, ó, a linha, ó. Vai vir assim. E aqui você vai fazer. É um ponto baixo, mas voltando. Nós passamos novamente aqui pro terceiro, ó. Aqui nós vamos puxar, ó. Trazemos. Puxar só um pouco mais de linha aqui. E aqui nós vamos finalizar fazendo, ó. É como se fosse um ponto baixo, ó, mas... Voltando. Então, vamos novamente, ó. Vamos pegar aqui esse e o próximo de lá. Puxamos. Ó. E aqui nós fazemos um ponto baixo, tá? E nós vamos fazer isso, gente, por toda a volta até... Como eu expliquei, né? Até chegarmos nessa parte aqui, onde nós só vamos finalizar depois que nós colocarmos aqui o enchimento. Então, a gente insere a agulha, puxa, ó. E quando ele tiver aqui em cima, a gente finaliza, ó. Como se fosse um ponto baixo. Mas é um ponto baixo mais contorcido, né, ó. E vai ficando esse trabalho bem legal aqui na lateral, tá? Não é necessário fazer com essa cor que eu tô fazendo. Pode fazer com as duas cores. Que também fica bem legal. Então, é isso, gente. Eu vou fazer aqui a minha costura. Depois eu volto pra mostrar. E quando a gente chegar aqui, ó. Eu volto pra finalizar com vocês também. Gente, olha. Fiz aqui, né? Toda a lateral. Depois dei a volta até chegar... Né? Aqui nós começamos. Cheguei aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó. Já coloquei aqui o meu enchimento, né? Vou tirar essas coisinhas aqui das pontas. Então, aqui a gente coloca o enchimento, ajeita. E aqui a gente continua fazendo, né? A costura como a gente já vinha fazendo aqui. Só dar continuidade, tá? Até chegar aqui na ponta. Gente, olha. Cheguei aqui no final, ó. A gente corta, né? As linhas. Puxa aqui, ó. E eu vou colocar essas linhas aqui. Numa agulha. Ó. E aqui, ó. Nós vamos passar a agulha aqui na frente, ó. Tá? E vamos voltar aqui nesse meio. E vou voltar aqui pra esse canto, ó. A gente finaliza aqui. E agora aqui é só esconder aqui a linha. Tá? Ó. Se você quiser dar um nó também, não tem problema. Pode dar um nozinho aqui, ó. Pra que não saia. E aí, continua aqui escondendo a linha aqui, até sair aqui mais na frente, ó. E aqui a gente já pode cortar a linha. Bom, gente, aqui está a nossa almofada já pronta. Ó, como ela ficou linda, gente. Olha aqui o detalhe, ó. Que é o ponto caranguejo aqui, é nas laterais. Esse ponto, né? Que forma esse trabalho lindo, né? Em formato de quadradinhos. Então, é isso. Eu acho que... Dá um trabalhinho? Dá. Mas olha que coisa linda, que peça linda que você tem pra colocar no seu quarto, né? Pra colocar em cima da sua cama, numa cadeira. Ou mesmo aqui no sofá. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem uma curtida aí pra gente. Divulga esse vídeo pra amigas, amigos, pra pessoas que gostam de artesanato e gostam de crochê. Até o próximo vídeo.